E aí, pessoal! Aqui quem fala o OKMM6 e estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez... Ah, toda vez que eu vou gravar, passo um caminhão na rua. Ok. Mas, bom, pessoal, vocês podem ver aqui, eu tô fazendo as sprites. Essas daqui são as novas sprites do personagem. E, bom, eu tô fazendo essas sprites aqui. Essas daqui são as animações básicas de movimento. Falta ainda a andar agachado, que eu ainda tô fazendo baseada nessa daqui. Eu ainda não tenho muitas animações dele andando agachado pra mim copiar. Eu tô baseando no Iori, pra fazer os movimentos mais arrojados, como o dash pra frente e pra trás. O pulo eu tô baseando em outro personagem, também do Tecmo Fighters. Mas, aqui, são personagens que têm movimentos muito bonitos. E, bom, semana que vem já vai estar prontos os movimentos de luta. Todos os movimentos básicos dele eu quero estar terminando até semana que vem. E já passar já pro pizzaria. Eu tô tentando usar o mínimo de sprites possíveis, reaproveitando o máximo de sprites possíveis. E o que não der pra reaproveitar, eu vou desenhar realmente do zero. Mas, eu tô usando basicamente os movimentos do Iori, de um outro personagem, do Kim, também, do Tecmo Fighter. E, bom, a maioria dos movimentos que eu tô usando são saltos e andar. Mas, eu tô baseando realmente os movimentos mais simples nele, porque ele tem movimentos de um lutador de karatê simples. E o Iori, ele tem aquela rebeldia nos movimentos que dão uma impressão maior de poder. E os golpes dele são muito loucos. Então, eu tô baseando meu personagem nesses dois personagens. Provavelmente, eu vou colocar poderes que vão ser baseados também em outros lutadores, não só esses dois. Esse daqui é o novo layout. Eu vou mudar esse daqui com o tempo, porque ficou meio tosquinho. Não ficou do jeito que eu queria, de verdade. Mas, bom, basicamente, esse daqui vai ser a barra de infinito. Esse daqui vai ser a barra de vida. Esse daqui vai ser quando estiver chegando na metade da vida, ele vai ficar amarelo. Esse daqui vai ser as barras de especial. Quando for enchendo, ela vai ser azul. E quando ela chegar no máximo, ela vai ficar branca. Essa é a ideia. Aqui vai aparecer a foto do lutador, como se fosse aquela mesma ideia que eu tinha passado antes. Seria como se fosse um vídeo de facecam do personagem aqui. Provavelmente, eu vou fazer algumas alterações nesse layout, por causa que eu ainda vou colocar o nome do personagem ou dentro da barra de vida ou debaixo desse espécie de vídeo. Aqui vai ficar o cronômetro. E quando tiver tempo infinito, vai ficar esse símbolo. Aqui vai aparecer onde você está ganhando ou não. Esse daqui é quando você está normal. E esse daqui é quando você ganha uma batalha ou você ganha um joinha. Bom, essas são as experts que eu fiz. Esse daqui é o conceito base do pizzaria. Ele está bem legalzinho mesmo. Deu até para deixar o olhar dele fixo, que é uma coisa da hora. E bom, algumas coisas eu não consigo salvar, mas temos pelo menos o personagem pronto aqui. Bom, não pronto, mas o que temos até agora. Como não temos muitos movimentos, o layout já está montado aqui. Está com um pequeno bugzinho aqui, que eu vou corrigir mais tarde. Ele está andando para trás, andando para frente, abaixado. Ele ainda não tem andar agachado para frente nem para trás. Pulando. A informação de pulando é quando ele sobe, os laços da bandana não aparecem, mas quando ele está caindo, os laços da bandana acompanham a queda. E isso daí, tipo, não deu muito trabalho para fazer, apesar de eu ter reciclado muito as sprites. Ficou bem bonito. Ele tem um dash para trás. A ideia é ele fazer uma espécie de foguinho com a mão, para recuar mais rápido. E aqui é o dash para frente, que ele vai correr realmente em direção ao inimigo. E se ele, eu pretendo também criar alguma coisa para emendar os golpes, quando ele estiver fazendo dash e fizer algum golpe especial com dash, ele jogar o inimigo mais longe. Ou se é uma espécie de soco ou chute diferente. Por exemplo, se ele estiver correndo e abaixar, por exemplo, enquanto se realiza um soco, ele daria um soco por baixo ou daria uma rasteira, sei lá. Os movimentos dele estão bem basiquinhos. Mas, bom, é isso que eu tentei agora. Ele já está com seis variações de cores. Eu vou mostrar para vocês. Por aqui, vocês podem ver melhor. Bom, essa aqui é a cor original. O Okian com a roupa vermelha. Aqui o Okian cinza. O azul, que já é conhecido de quem acompanhou a beta. O verde, que é novo. O dourado. Eu fiz ele meio mais escuro que a cor amarela, para não confundir com esses botões amarelos. O azul claro. E o 7, o 8. São a cor original também, porque não existe tudo isso de botão no 2D Fight Maker. Mas, vamos ver, né? Configuração básica versus... Vai ter Skyguard. Ok. Se eu colocar... Aqui já está uma zona do caramba, né? Mas, ok. Vamos para cá. E vamos colocar... E vamos colocar... Versus. Cadê o verso? Aqui. Pressionagem. E vamos... TestPlay. FromTitle. Vai funcionar isso, né? Treta. Treta. E... Bom. E se eu apertar qualquer outro botão... Temos aí uma variação do óculos... De acordo com o botão que você aperte. Eu apertei o último botão. Ele ficou... O azul claro. Se eu apertar, por exemplo... Esse botão. E com esse, apertar esse botão. Ele vai ter outra variação de cor. Não é aleatório. É dependendo do botão que você aperta. Se eu apertar o óculos, você vai ficar vermelho. E se você apertar qualquer outro botão, você vai ter uma outra cor aleatória. Essa cor vai ter essa variação de acordo com a palheta de cores que eu fizer. Eu fiz essa palheta de cores ser bem simples para que eu possa mudar facilmente os poderes. A cor dos poderes, dependendo do personagem, não vai alterar tanto quanto seria alterado dentro desse personagem. Ele ficou com uma animação de standing como se ele estivesse chamando o personagem para brigar com ele. Que é bem legal isso. Só que quando ele junta demais, parece que ele está fazendo um coraçãozinho. Mas é engraçado isso. Eu posso mudar isso com o tempo. Ou até deixar como easter egg de alguma coisa para o futuro. Mas, bom, os personagens estão funcionando. As cores estão funcionando certinho, do jeito que eu quis. E, bom, todas as características do personagem foram mantidas. E ficou muito legal também essas variações de cores. Parecendo um O.K.M. versão do olhinho aqui. Mas é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal. E é isso. O O.K. falou, o O.K. vazou e fui. E, bom, o vídeo está sem intro porque eu perdi tudo do computador. Tive que formatar por causa desse erro terrível que deu no computador. Por isso que eu perdi todas as sprites e estou tendo que refazer. Só que dessa vez vai ficar bem mais bonito as sprites. Vocês estão podendo ver aí a qualidade do trabalho que eu estou fazendo. Vai demorar um pouco mais? Vai mais. Vai ficar muito mais da hora. Ainda mais com os dashes, que fica bem louco. Talvez eu possa aproveitar os dashes para dar alguns golpes diferentes. Por exemplo, se dá um dash e combina com um soco, um chute, ou até mesmo uma rasteira. Se você vir correndo, apertar para baixo e soca o chute ao mesmo tempo, você vai realizar um golpe diferente. Eu também pretendo colocar algumas coisas diferentes aqui. Vocês puderam ver, tem uma espécie de fio passando aqui. Eu vou deixar um toque mais eletrônico aqui nesse layout. E provavelmente eu vou colocar algumas coisas relacionadas ao YouTube. Talvez até memes apareçam como chute. Quando você prender o inimigo na parede e passou o cano, ele vai aparecer alguma coisa desse tipo. Mas isso é bem mais para frente. É quando pelo menos dois personagens YouTuber Fighter Heroes já estiver pronto. Eu vou fazer isso. Mas o trabalho aqui do meu personagem aqui já está em pelo menos uns 10% pronto. Ainda falta muita coisa, mas eu estou tentando pelo menos fazer uma animação completa por dia. E, bom, as animações de soco e chute, eu pretendo fazer isso bem mais rápido. Porque eu já selecionei todas as animações que eu quero. Algumas animações ainda estão faltando. Eu vou ter que pesquisar outras sprites para ter as animações que eu preciso para colocar no personagem. E também vou fazer as sprites list dos outros YouTubers. Que, bom, vai demorar um pouco para todo mundo ficar pronto. Mas quando estiver pronto vai ficar muito foda o jogo. Então, é isso. Olha o que eu falo, olha o que eu vazou e fui. Espero que tenham se divertido.